O aplicativo já vai fazer a mágica, olha só que espetáculo! Agora já vai começar a fechar todos os aplicativos que estão rodando em segundo plano aí, consumindo a sua bateria. Fala galera, beleza? Ju Subzer na área, trazendo aí pra vocês mais um vídeo para o canal Tutodons. Galera, o app que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, ele custa na Play Store R$ 5,99, mas aqui você baixa de graça, aqui você não paga não. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não pode ficar sem esse app aqui no seu smartphone, não deve! Eu vou mostrar isso agora pra vocês, não vão acreditar em mim não. Olha pra você ver aqui, vou apertar aqui, não tem nenhum app aberto, certo? Então, ou seja, meu telefone está economizando muita bateria, correto? Né, um app aberto. Ok, beleza, o único aplicativo que está aberto é justamente o aplicativo que eu estou gravando aqui, né? Certo? Errado! Você não sabe, mas o seu telefone agora está com mais de 20 aplicativos abertos sem necessidade. Aí você ainda está pensando, mas o que eu vou fazer? Meu amigo, simples, você vai baixar esse app aqui que eu vou colocar para download agora, que o Apps, ele vai fechar todos aqueles aplicativos que ficam ocultos lá, sem você saber. Propaganda, ele fecha tudo. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui ó, olha o tanto de aplicativo que está lançado aqui, ou seja, os aplicativos que estão abertos aqui sem eu saber. Olha a quantidade, todos esses aqui, na verdade tinha mais, né? Porque eu já, eu vou mostrar uma coisa pra vocês ali daqui a pouco, olha só, ó, tudo aqui está aberto, ó, funcionando em segundo plano. Esse aqui são os aplicativos que ele falhou, ó, tá vendo? Que deu falha, mas eu vou mostrar pra vocês aqui ó, olha que interessante. Você vai instalar esse app aí, ó, versão Pro, tal, que o Apps Pro, pode olhar aqui em cima, você não vai pagar nada, é de graça, pessoal, é de graça. Aí você vem, abre ele, tá? Dá as permissões aí pro app na hora da instalação, aí você vem aqui ó, tá? Se tiver algum aplicativo aí que você não quer que ele feche, por exemplo, o seu Facebook, você gosta de receber as notificações, então tem que ficar sempre aberto. Aí você vai no seu aplicativo aí, eu vou marcar por exemplo, esse é o Instagram aqui ó, que é o GB Mode. Eu vou clicar e segurar em cima dele, depois eu vou apertar aqui, adicionar a lista de exceção. Tá, então o Instagram não será fechado por esse aplicativo mais. Você faz isso aí com os aplicativos importantes do sistema, tá? Com os aplicativos importantes, aí você vai ter que localizar ele aí, mas se você não souber não tem problema não. O importante é você fechar, é deixar aberto, por exemplo, o tempo. Se você fechar o aplicativo de tempo, seu relógio aqui em cima vai parar, ó. Tá vendo o meu aqui, tá marcando 7h25 da noite. Se eu fechar o tempo aqui, por isso que eu já coloquei em exceção, aí tá por aqui ó. Todos esses aplicativos, tá vendo? Clima e tempo, ó. Se eu fechar ele, meu relógio não vai funcionar mais, tá? Aí eu tenho que abrir novamente. Então ele eu marco como lista de exceção, para ele não ser mais fechado, tá? Aqui embaixo tem uma lista aí dos aplicativos que deu falha quando fechou e ele tentou fechar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui do lado e clicar em X, ó. O aplicativo automaticamente vai tentar fechar. Vou fechar o meu Bradesco aqui, ó. Fechar apps, tá? Pronto, você já selecionou todos os aplicativos aí, o que você deseja que não feche, tá? Aí que você vai fazer? Simplesmente, você vem aqui em cima e clica aqui, ó. Nessa bolinha aqui em cima aqui, ó. Você vai clicar nela, ó. Aí o aplicativo já vai fazer a mágica. Olha só que espetáculo. Agora ele já vai começar a fechar todos os aplicativos que estão rodando em segundo plano aí, consumindo a sua bateria. Olha aqui o tanto, ó. Olha a quantidade de aplicativos que estava oculto ali. Eu reiniciei o telefone. Você viu o tanto de aplicativos que estavam abertos aí. O aplicativo em si, ele vai ficar aqui em cima. Tá vendo que o apps, ele não fechou o meu de gravar, porque eu coloquei na lista de exceção. Por isso que ele não fechou, viu, galera? Antes de vocês perguntam, tá vendo que o apps aqui? Você clicar nele, você vai abrir a versão final do app. Agora vamos dizer aqui embaixo, aqui, ó. Olha aqui, agora nenhum aplicativo lançando. Não tem nenhum aplicativo aqui fora da lista de exceção minha que está rodando, ó. Agora sim, eu estou economizando muito a bateria. Ele tem o widget também que você pode colocar aqui, tá? Bacana demais. Só você dá um clique e já fecha tudo. E aqui em cima, na própria barra de tarefa deles aqui, se você puxar um pouco mais, você já pode fechar daqui mesmo. Tá vendo? Só clicar aqui em fechar. Tá? É muito importante, tá? Ele economiza uma memória espetacular. Então, você deixa essas duas opçõeszinhas marcadas aqui, ó. Se você não entender muito, você pode fazer o seguinte. Você deixa aqui, ó, apps do sistema desabilitado, tá? Aí vai aparecer só os apps que você tem instalado aí. Se você tiver com dúvida, ah, não, vai fechar algum aplicativo que eu preciso aí. Então, você desabilita aqui o app do sistema e deixa só o aplicativo do usuário. Que foi só os aplicativos que você instalou. Aí ele vai fechar tudo. Mas é importante você fazer igual eu fiz aqui, ó. Lista de exceção. Eu coloquei todos os aplicativos aqui que eu não quero que ele feche. Igual o WhatsApp, tá? O próprio Instagram. O CalBlock. O programinha que eu estou utilizando pra fazer a gravação. Beleza? Então, isso aí, galera. Foi só essa dica que eu vim trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. E caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção. E amanhã tem mais. Valeu e fui.